O nosso caso É diferente Cada momento É especial O amor vivido Intensamente É como um sonho Intemporal Cumplicidade Paixão Tenura Tudo é verdade No nosso amor O nosso caso É a aventura Entre uma dama E um sonhador Dois corações Unidos Numa dança de alegria E de paixão Dois corações Pervidos Que se encontraram Ao cair E uma ilusão Dois corações Despidos De dor e solitão O nosso caso O nosso caso É diferente É diferente Cada momento É especial O amor vivido Intensamente É como um sonho É como um sonho Intemporal Cumplicidade Paixão 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 Tenura Tudo é verdade No nosso amor No nosso amor É a aventura É a aventura Entre uma dama E um sonho E um sonhador Dois corações Unidos Numa dança de alegria E de paixão Dois corações Perdidos Que se encontraram Ao cair De uma ilusão Dois corações Despidos De dor E solitão Dois corações De dor Obrigado.